É o presidente Henrique Silva, diz o presidente Marcelino Alves, é o presidente Henrique Silva e Robinson, do Anderson, Pianca Oliveira, e para vocês, e para vocês, vamos aplaudir a Sousa Ráfida e Palavira! O canal Banda Show, o maior e melhor canal de transmissão ao vivo de todas as dificuldades do Brasil! O canal Banda Show, está sentindo a ver com o PP que está ao vivo! Sousa Ráfida e Palavira O canal Banda Show, está sentindo a ver com o PP que está ao vivo! O canal Banda Show, está sentindo a ver com o PP que está ao vivo! O canal Banda Show, está sentindo a ver com o PP que está ao vivo! O canal Banda Show, está sentindo a ver com o PP que está ao vivo! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau